Olá, você sabia que a partir de agora você pode conhecer o Museu da Imprensa com apenas um Enter? É isso mesmo, basta um clique no computador para que o internauta possa acessar imagens, informações e conhecer peças como, por exemplo, a réplica da primeira impressora manual que chegou ao Brasil em 1808. No NBR Entrevista de hoje recebemos o diretor-geral da Imprensa Nacional, Fernando Tolentino. Obrigada por ter vindo, Fernando, é um prazer recebê-lo. Olá. Fernando, olha, é verdade que tem coisa ali desde D. João VI, ali tem curiosidades, deve ter coisas interessantíssimas, me conta um pouquinho. Sim, a Imprensa Nacional foi criada por D. João, pelo príncipe regente, foi um dos três primeiros órgãos brasileiros. Na verdade, o Regimento de Cavalaria de Guarda, ele tinha que cuidar da sua própria segurança, a Imprensa Nacional, e antes ele tinha feito um favor aos baianos e criado a Escola de Medicina, hoje, da Universidade Federal da Bahia, quando passou lá, antes de vir para o Rio. Mas, então, a Imprensa Nacional foi criada no dia 13 de maio de 1808, para editar os atos oficiais e para ser a casa editora que permitiria que a corte portuguesa tivesse livros produzidos aqui e também que se pudesse ter universidades no Brasil, ainda não havia estudo superior no Brasil, mas com a vinda da família real, várias escolas foram criadas. Como falei, a Medicina na Bahia, mas escolas militares e depois várias outras escolas, e precisava ter literatura para essa gente. Então, a Imprensa Nacional foi criada para isso. Na época, a Impressão Regia, o nome. E foi, então, criada com essa ideia de ser casa editora, de ser uma gráfica, uma grande gráfica. A curiosidade é que o Brasil não tinha gráfica. Os portugueses não deixavam o Brasil ter gráfica. E nós viemos a ter imprensa, jornais e gráfica quase 300 anos depois do México. Então, o primeiro jornal impresso no Brasil foi feito na Impressão Regia, chamava-se Gazeta do Rio de Janeiro. E, mais ou menos na mesma época, foi criado também em Londres o Correio Brasiliense, que era uma espécie de um dissidente, um maçom, jornalista gaúcho, Hipólito José da Costa, criou o Correio Brasiliense em Londres e de lá mandava por navio para o Brasil. As notícias chegavam um pouquinho atrasadas, né? Um pouquinho atrasadas, exatamente naquele tempo, 30, 32, 34 dias de viagem a bordo de um navio para as notícias chegarem aqui. E mais 30, 32, 34 dias de viagem para a notícia chegar lá e ser impressa no jornal. Então, já se imagina que era um jornal que confronta com o nome. Jornal que vem do Jú, dia, né? Mas ele não era bem dia, era uma coisa realmente já um pouquinho defasada no tempo. A Gazeta do Rio de Janeiro, não. Era feita no Rio de Janeiro e abasteceu o Brasil, o que também demorava. Mas, pelo menos, na corte no Rio, era imediato. Agora o internauta vai poder conhecer. Porque qual é o problema? As pessoas que não veem a Brasília, que moram no Brasil inteiro, né? Às vezes fica complicado você sair da sua cidade para ir conhecer um museu, uma cidade, apesar que realmente Brasília vale a pena. É um espetáculo maravilhoso, né? É uma questão até de você conhecer aquela parte de cidadania mesmo. Conhecer toda a sua influência, todos os seus costumes e principalmente sua política. Mas bacana a gente falar isso porque nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer, de vir a Brasília. Vai ser absolutamente virtual? Você vai conseguir realmente rapidamente entrar e passear pelo museu? Como é que foi feito isso? Ele é um museu virtual diferente. Ele não é uma sucessão de fotografia de peças de museu, né? Ele não é uma sucessão de imagens dentro do museu. Ele é um passeio. Ele começa nos jardins da imprensa nacional. A primeira imagem que você obtém é a imagem da frente do museu, dentro do jardim da imprensa nacional. E você, à medida em que clica no computador, você vai caminhando em direção. Depois você entra no museu e você circula dentro do museu, tendo acesso, em 360 graus, tendo acesso às peças que estão ali exibidas. O nosso museu é um grande salão, com um acervo maravilhoso, riquíssimo, acervo de mais de 400 peças. Nossa, grande mesmo! Ele é o oitavo museu de imprensa do mundo, em termos de tamanho. É o maior do Brasil e é o oitavo maior do mundo. Então você tem outros museus, como você tem na Alemanha, de onde vem a gráfica que foi criada lá. Você tem em Portugal, na Cidade do Porto, um museu internacional maravilhoso de imprensa. Tem vários no mundo. Mas, no Brasil, você tem esse, que é o grande museu de imprensa e que tem um acervo muito rico. Muito rico e muito curioso. E por que a ideia de transformá-lo, de colocá-lo na internet, realmente para que as pessoas tenham acesso? A gente poderia dizer assim que o conceito é de que isso é republicano. Você disse bem, não é? Eu fico imaginando assim qual é o espanhol que não quer conhecer Madrid. Ele não mora na capital, mas ele quer conhecer Madrid. Qual é o francês que não quer conhecer Paris? Ou mesmo, acho que todo americano, todo cidadão dos Estados Unidos quer fazer uma viagem ao gosto. Sem dúvida. Não é? No Brasil não tem tanto essa ideia. As pessoas se ligam ainda no Rio de Janeiro, São Paulo, a grande cidade brasileira e a antiga capital. Mas Brasília vale a pena. Você disse bem que Brasília vale a pena, é uma cidade maravilhosa, muito bonita e é uma cidade monumento. Só que as pessoas não têm esse acesso. E a gente acha que as pessoas têm que ter esse acesso. Esse é o sentido do republicano. A capital tem que estar à disposição das pessoas. E aí o brasileiro, de qualquer parte do Brasil, vai poder ter um acesso. Não vai ser a mesma oportunidade, não vai poder tocar, sentir o cheiro, caminhar, mas ele vai ser como se estivesse fazendo isso. Ele vai ter o acesso à peça em todos os seus ângulos, de tal forma que ele vai poder ter uma noção da grandeza, da beleza e da sua inserção naquele espaço do museu. Que é um espaço maravilhoso, agradável, gostoso. Não tem nada de velho, de vetusto, de desagradável, empoeirado. É um museu, é um espaço de diversão. É um espaço das crianças. O nosso museu é um espaço das crianças. Falando em juventude, esse cidadão brasileiro, ele vai poder entrar, por exemplo, pelo tablet, pelo celular? Ah, sim, ele está disposto para qualquer tecnologia, está na nossa página. E qual é a página? www.in.gov.br Esse IN, imprensa nacional. Então, www.in.gov.br É bom anotar, porque vale a pena. Você vai também, claro, ter acesso a como é que é feita a produção gráfica do Diário Oficial, porque tem na própria página, ao lado da... Quando você entra no museu, ali também você tem como é feito o Diário Oficial. Eu vou aproveitar a sua deixa e perguntar qual é o trabalho da imprensa nacional. Para que todo mundo em casa possa conhecer um pouquinho. Até porque a gente sempre ouve falar, né? Segundo, publicado no Diário Oficial. Diário Oficial, ó. Mas, afinal de contas, como é que é feito o Diário Oficial? Eu digo que o Diário Oficial talvez seja o título jornalístico mais conhecido do Brasil. O título, porque é o único citado pelos outros. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Mas ele em si, o Diário Oficial, é muito pouco conhecido. Ele é a base da questão republicana, porque só existe uma lei, um decreto só passa a valer, uma portaria que seja do governo só passa a ter aplicação quando é publicado. Ali no seu último artigo diz assim, entre em vigor a partir da data da sua publicação. Quando diz isso, ele está dizendo o seguinte, quando saiu no Diário Oficial. É naquele momento que aquilo vale. Às vezes, algumas leis, por exemplo, a Lei Maria da Penha, pela importância das mudanças que causam no comportamento das pessoas. Então, a Lei diz assim, a partir de 90 dias após a publicação no Diário Oficial. Mas o que conta, a base da publicação é o Diário Oficial. Todo mundo sabe disso, né? Só passou a ter pecado quando tinha o decálogo, né? O decálogo talvez fosse o primeiro Diário Oficial. E todo mundo sabe, quem mexe com esporte sabe. Saiu no boletim da Confederação Brasileira de Futebol. Então, o jogador pode atuar. Se não saiu, o jogador fica lá treinando, mas não joga. Então, o nosso Diário Oficial é toda a legislação do Estado brasileiro. Então, vamos explicar direitinho. O que é publicado ali é só referente à administração pública federal? Não, porque tem também judiciário e legislativo. Perfeito. Os atos de pessoal, os atos normativos e outros atos que a legislação determina que sejam publicados para que a população tenha acesso, para que haja lisura, para que haja transparência. Como é o orçamento da União, como são as licitações, as compras de governo. Tudo isso sai no Diário Oficial. E também atos da iniciativa privada que a legislação estabelece. Tem que ser publicado. Por exemplo, o balanço das sociedades anônimas. Um partido político só se cria a partir do momento que publica ali o estatuto, o manifesto e o programa no Diário Oficial da União. Um sindicato só se cria quando se cria antes de uma associação e publica o estatuto no Diário Oficial da União. Então, a nível de governo federal, de Estado, legislativo, executivo e judiciário, ele dá validade aos atos. Então, só para que as pessoas possam entender direitinho isso. Assim, fora a Maria da Penha, uma outra lei que você pode me dizer que foi publicada e que todo mundo sabe que saiu no Diário Oficial. O estatuto do idoso, por exemplo. A lei orgânica da Previdência, que trata da aposentadoria, da pensão, de todos esses direitos dos trabalhadores que estão lá. A CLT, todas as constituições brasileiras, toda a legislação que trata da questão da mulher, da criança, do estatuto da criança e do adolescente. Todos esses. E mesmo as nomeações. A nomeação de cada ministro, a troca, sai um ministro, entrou outro, dirigente de uma estatal. Então, daí a importância de se saber realmente o Diário Oficial, que ele traz realmente todas as informações e a partir deste momento elas são oficiais. Isso realmente muda a vida do cidadão, né? Por exemplo, quando aconteceu a Lei Maria da Penha, a partir daqueles 90 dias, foi isso? Aquilo virou lei, então? A partir daquele dia, um homem que se voltasse com agressividade com relação à mulher, poderia ser conduzido ao gemado para uma delegacia para responder pelo seu ato. Isso é uma coisa muito importante. E no caso, por exemplo, dos Estados? O Estado também tem um Diário Oficial do Estado? Cada Estado tem o seu Diário Oficial e cada município tem o seu Diário Oficial. Então, os Estados, porque tem ali a legislação estadual, a legislação que estabelece, no caso não são os três poderes, mas eventualmente também o Judiciário tem matérias, matérias administrativas do Judiciário também nos Estados, no município apenas legislativo e executivo. Mas todos eles têm os seus Diários Oficiais. Até porque senão não pode comprar nada, não pode contratar ninguém, não pode nomear ninguém, não é? Tolentino, o Diário Oficial ainda é no tamanho de tabloide? É um tabloide. Muita gente não conhece, é um jornal menor, nunca teve oportunidade de pegar realmente no Diário Oficial da União para ver como ele é. E é realmente uma salada de letrinhas, tudo muito pequenininho e você fica procurando aquilo. Pela internet isso vai ficar mais fácil? O acesso vai melhorar? Felizmente, o tamanho, por exemplo, na internet é relativo, porque você pode, na ferramenta que você utiliza para ter acesso ao Diário Oficial na internet, você pode ampliar. Perfeito. E você ali tem a sua... Vai melhorar bastante, né? Exatamente. Ele já está na internet desde 1999, mas vem se modernizando. Quer dizer, o Diário Oficial hoje é uma ferramenta moderna de comunicação, vai se modernizar muito. Nós estamos esse ano fazendo um grande pacote de modernização. Mas para que você tenha uma ideia, Adriana, muita coisa as pessoas nem conhecem. Como, por exemplo, o fato de que você pode pesquisar por palavras no Diário Oficial pela internet, mas não somente pela palavra-chave. Você pode avisar ao Diário Oficial que você quer saber quando o ato vai sair no futuro. E você vai passar a receber um e-mail dizendo que o ato saiu ou que o ato não saiu, pela palavra que lá você colocar. E mais do que isso, você pode escrever a palavra errado, porque o Diário Oficial da União tem uma pesquisa fonética. Então, você não precisa saber como a palavra se escreve para você pesquisar o Diário Oficial da União. A ideia é ser inclusivo. Inclusive, na origem, a ideia era trabalhar com duas ortografias vigentes ao mesmo tempo, em que você pode publicar um voo com assento circunflexo ou um voo sem assento circunflexo. E ele vai retornar a pesquisa. Isso. Está acabando o nosso tempo. Tem um monte de perguntas para fazer para o senhor, mas eu quero fazer uma outra pergunta que eu acho muito importante. É sobre esse concurso nacional. Como é que ele funciona? É um concurso que premia crianças que vão desde as primeiras séries, dos primeiros ciclos do ensino fundamental, que ele pode fazer desenho, entrar com desenho. Depois, no segundo ciclo do ensino fundamental, em que ele faz redações. Segundo ciclo, poesia. E os estudantes de nível superior, artigos. Nós damos os temas. No primeiro ciclo, nós estamos comemorando os 50 anos da Turma da Mônica. Então, o tema é a Turma da Mônica visita o Museu da Imprensa. No primeiro, final do primeiro grau. E o segundo grau é a Copa. As conquistas brasileiras na Copa. E o terceiro grau é o jornal Patriota. Foi o primeiro jornal feito no Brasil, jornal literário e ilustrado. Foi feito pela impressão, Regia. Então, ele fez 200 anos agora, no final do ano. Então, ele é o tema para os estudantes de ensino superior. E para se inscrever, como é que a pessoa deve fazer? Na página da Imprensa Nacional, está lá a instrução de como se inscrever. A pessoa vai poder se inscrever até o final de março. E a premiação vai se dar em 13 de maio. Então, em 13 de maio, de qualquer parte do Brasil, ainda mais agora, com o Museu Virtual. Que ele pode conhecer o museu, visitar o museu. E a partir daí, quem sabe, por exemplo, uma criança fazer um desenho, uma coisa. Então, ele vai poder disputar esse prêmio, que é uma caderneta de poupança da Caixa Econômica. E vim receber em Brasília. E aí, conheci o Museu em Loco. Pessoalmente. Exatamente. Tolentino, quero agradecer a sua entrevista. Foi muito bom, muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Sempre à disposição. E outras informações na página da Imprensa Nacional. Para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.